Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, porque ontem eu tive uma conversa com um cliente meu, ele tá na Flórida, ele começou a fazer algumas pesquisas, ele recebeu o social dele, ele acabou de receber o green card dele, então ele tá começando o crédito dele, tá começando o credit score dele, e começou a aparecer um monte de dúvida, né? Por exemplo, poxa, vale a pena eu pegar um carro em leasing, ou vale a pena eu pegar um carro em financiamento? Ou vale a pena eu comprar um carro à vista? Essa é uma situação em que eu já conversei aqui com vocês várias vezes, eu já fiz pelo menos uns dois vídeos falando sobre isso, e eu acho que vale a pena a gente fazer mais dez vídeos falando sobre isso, porque essa situação muda constantemente, depende muito do tamanho do estoque de cada montadora, depende muito da estrutura em que a montadora tem um subsídio dentro da financeira da própria montadora, depende muito da estrutura na qual aquele carro tá parado ali mais tempo, aquele determinado modelo tá parado mais tempo, então isso muda constantemente. Eu acho que vale muito a pena você pensar, refletir, de repente, e olhar alguns outros modelos, principalmente se você tá começando o seu credit score. Se você tá começando o seu crédito, honestamente eu digo pra você, leasing não é a melhor opção, e financiamento, você vai pagar caro mesmo que você tenha social, você não vai ter credit history, você não vai ter história de crédito, e dificilmente você vai conseguir boas taxas com relação a isso. Então, comprar à vista não é opção, porque senão você não vai começar nunca a construir seu crédito, e se você não começar nunca, em algum momento você vai precisar de um crédito, seja pra fazer um mortgage, seja pra financiar um carro, seja pra fazer um parcelamento de qualquer coisa, você não vai ter esse credit history, você não vai ter essa estrutura, e você não vai conseguir boas taxas nunca. Então, em algum momento você vai ter que pagar esse preço, tá? Sugiro que faça o quanto antes. Comprar à vista não é, então, uma opção, senão você não constrói crédito. Fazer leasing no começo vocês vão pagar muito caro. Eu vou fazer alguns exemplos aqui pra você, porque ontem a gente tava fazendo essa pesquisa, fazendo isso, eu fiz essa pesquisa pra esse meu cliente, e pra vocês verem como muda muito, 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 dependendo do tipo de marca do carro e do que acontece. Primeiro, eu acho que se você quer comprar um carro elétrico, eu falho ali, zinco. Esses carros estão desvalorizando absurdamente aqui nos Estados Unidos, pesquisem aí no Google, vocês vão ver. O número de carros, de Teslas especificamente, zero quilômetro, que estão em pátios na Flórida, largados lá, 2023. Tem um dos pátios, se vocês olharem no Google, vocês vão ver. Tem um dos pátios que tá com 1.200 carros parados, não vendidos, 2023, porque entrou a linha nova, não vendeu aquele estoque parado lá atrás, deixaram ali, né, e vão tentar queimar em leilão, alguma coisa assim, queimar pelo preço que aparecer. Então, eu acho que isso aí, se eu fosse pegar um elétrico, não é minha cara pegar elétrico, mas se um dia eu fosse pegar um elétrico, eu pegaria no leasing, porque a minha chance de perder dinheiro é muito menor do que eu financiar e comprar esse carro pra mim. Segundo ponto, algumas marcas, elas têm subsídios da própria montadora e da financeira da própria montadora. Por exemplo, Casas Bahia. Casas Bahia é banco, né? As pessoas acham que Casas Bahia é venda de eletrodomésticos, móveis. Não é. Casas Bahia é carnê, é banco. A instituição financeira. Algumas montadoras, elas ganham mais lucro no financiamento do que na venda do carro propriamente dito, tá? Então, pra eles é interessantíssimo fazer. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição, pra vocês olharem. Vou deixar uns três, quatro links pra vocês olharem. Por exemplo, um Rivian. Carro feio que dá até dó dele, né? É feio, é feio, é feio. Muito feio. Mas ele é um carro muito bom, por tudo aquilo que eu tenho visto. Muita gente elogia esse carro, ele é elétrico. Se vocês forem olhar um Rivian, eu tô aqui, inclusive, na minha tela de fundo. Se vocês forem olhar um Rivian R1S, que é um excelente, muito bom carro, bem bacana, bem completo. Quatro motores, acelera super bem, bem confortável, bem bacana. Vocês vão pagar 699 dólares por mês, tá? Se vocês forem fazer, e eu acho esse carro, infinitamente superior a uma BMW X3. Infinitamente superior. Mas se vocês forem olhar uma X3, por exemplo, com platinha, 3.0, vocês vão pagar 599 dólares por mês. Vou deixar aqui também, tá? A descrição pra vocês. Mas vocês vão ver que o down payment da BMW é maior do que o da Rivian. E se vocês forem colocar, por exemplo, um carro que eu adoro, eu tive, inclusive, esse carro, que é a Highlander. E hoje a Highlander, ela tem híbrida. Vocês vão ver que vocês vão pagar 690 dólares por mês. Eu acho esse carro, dá de mil. Dá de, de, de... Não, não dá de mil. Dá de 10 mil na X3. Quem tem Highlander, escreve aqui. Quem conhece a Highlander, escreve aqui. O que que ele acha desse carro, tá? Não quebra de jeito nenhum. Tração integral, motor híbrido, super econômica, muito forte, sete lugares. Esse carro é maravilhoso, tá? E ele custa, basicamente, a mesma coisa. Só que ela tem um valor de entrada menor do que o da BMW. Então, na verdade, você acaba pagando, basicamente, a mesma coisa por um carro infinitamente maior, que tem uma desvalorização menor, por isso que ele consegue subsidiar pra você um valor diferenciado, tá? E um outro carro, que eu vou deixar aqui também pra vocês darem uma olhada. Esse carro, eu sou apaixonado por ele. Na minha opinião, ele e a Highlander ficam muito ali, muito perto. Ele é um pouquinho mais caro do que a Highlander, mas eles ficam ali, brigam pau a pau. Inclusive, são primos, né? É o Lexus GX 550. Eu não sei se vocês já viram esse carro na rua. Na foto, eu achei ele, mas na rua. Eu vi esse carro, na versão Sport. Eu achei ele maravilhoso. Maravilhoso. Eu já disse aqui pra vocês a minha opinião sobre Land Rover, né? O grande problema da Land Rover é a mecânica da Land Rover. Que é, sempre foi horrível. Se você quer comprar uma Land Rover, você vai comprar a Land Rover e uma oficina mecânica. Porque vai dar problema e peça é muito cara. Eu acho, só que a Land Rover é muito bonita. Esteticamente, eu acho a Land Rover muito bonita. Se você olhar a nova GX, você vai ver que ela tem muitos traços da Land Rover, da Range Rover nova. Eu achei esse carro muito bonito com uma mecânica Toyota, tá? Então, quer dizer, não vai quebrar nunca isso daí. E se vocês forem olhar o valor de leasing da GX, ele tá muito parecido com o valor de leasing da Highlander. Que eu acho que, é assim, Toyota e Lexus, esse é o primo pobre e o primo rico, né? É o primo classe média e o primo rico. Então, eu, honestamente, eu pegaria uma GX, que ela é um pouco maior do que a Highlander. O espaço interno dela é um pouco maior do que a Highlander. E vocês vão ter mais equipamentos ali, um pouco mais de luxo, um pouquinho mais de perfumaria ali interna. Eu acho que é um carro super legal. E todos eles estão aí na casa de 600 a 700 dólares por mês. Com seguro que vocês não vão morrer pagando seguro. Tem carros que vocês pegam seguro, seguro. Em três anos você comprou outro carro. E você é obrigado a fazer seguro aqui. Aqui não é que nem em Brasil, que você pode não ter seguro. Aqui você tem que ter seguro. Então, sugiro a vocês darem uma olhada nisso. Leasing. Para quem tem credit score bom, ali vocês vão conseguir fazer algumas brincadeiras. Principalmente nesse da Toyota que eu vou colocar para vocês. Ali vocês vão ver que vocês conseguem ver se o credit score tiver um número tal, quanto que vai aprovar. Se tiver um pouco mais baixo, o valor da prestação sobe. Se o valor da entrada mudar, vocês vão ter um valor menor. Ali vocês vão conseguir fazer uma brincadeira nesse payment estimator. Eu acho que vai ficar bacana para vocês entenderem ali. Lembrem. Leasing. Para quem tem credit score alto. Médio para alto. Acima de 700. E um credit history bom é um excelente negócio para carro que desvaloriza muito. Se você estiver comprando uma Porsche, por exemplo. Vale a pena você fazer leasing? Claro que não. Porque esse carro vai valorizar. Esse carro não vai perder muito valor. Você vai conseguir vender esse carro depois. Três, quatro anos depois. Por um valor muito bacana. Então não vale a pena você fazer leasing. Se você for comprar um carro assim, óbvio, vale a pena você comprar, financiar, ficar com o carro e depois você vende ele basicamente com pouquíssima perda de dinheiro. Mas se você for fazer um carro dia a dia normal, leasing acaba servindo muito bem. E lembra, estou falando isso hoje para você. Se vocês forem olhar daqui seis meses, pode mudar totalmente a situação. As frotas podem mudar, o modelo pode mudar. A coisa varia muito de mercado. Hoje eu entendo que se você for pegar um elétrico, leasing, sem dúvida. Comprar elétrico é loucura. Hoje pegar um elétrico é leasing. Tem que ser leasing dois, três anos, passa para frente e a bucha fica na montadora. O problema deles vem depois. Se você for pegar carro a gasolina ou híbrido, dá uma olhada no valor de mercado. Aí você vai conseguir entender se vale a pena fazer um leasing ou fazer um financiamento. Certo? Deixa aqui embaixo o que você achou. O que você acha. Leasing, financiamento. O que você acha legal. E aí a gente vai tentando debater aqui para ir abrindo um pouquinho a cabeça das pessoas. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.